Bom, boa tarde, meu nome é Aurissan, eu sou auditor da Controladoria Geral da União, vou falar um pouco aqui da nossa experiência, a experiência da CGU na implantação de soluções analíticas, o roteiro da apresentação, falar um pouco da CGU, as áreas da CGU, o processo de implantação, países desenvolvidos e os resultados até o momento. A CGU, acho que é importante falar um pouco da CGU, a CGU, atualmente o Ministério da Transparência, Fiscalização e Controladoria Geral da União, tem tido visibilidade, principalmente em função das ações que a gente tem tido, mas acho que talvez no detalhe, assim, eu me lembro que uma vez eu estava num evento em São Paulo, num evento do Gart, e fui preencher a ficha lá de um estande, você é de que empresa? Eu sou da CGU, aí a menina falou assim, pô, legal o pessoal do aeroporto de Congonhas participar desse tipo de evento, pela minha cara, assim, é Guarulhos, eu falei, me dá minha caneta aí. Bom, a CGU tem uma função bem nobre, tão nobre, mas ao mesmo tempo muito difícil, que é a defesa do patrimônio público, incremento da transparência. Então, assim, a gente tem uma atuação muito forte aí no combate à corrupção, na prevenção da corrupção. A CGU é dividida basicamente em quatro áreas, quatro áreas finalísticas, a Secretaria Federal de Controle, a Corregedoria Geral da União, a Ouvidoria e a Secretaria de Transparência. Falar rapidamente sobre cada uma dessas áreas, a Secretaria Federal de Controle tem uma atuação típica de auditoria governamental, então, é uma área responsável por fazer as auditorias, avaliações dos programas de governo, operações especiais. A Corregedoria Geral da União é um órgão central do sistema de correição, que é uma área importante também, que exerce a atividade disciplinar de todo o Poder Executivo Federal, instauração de pades, celebração dos acordos de leniência, vou falar um pouco sobre isso aqui também. A Ouvidoria Geral da União tem as atribuições, essa é uma área importante porque ela faz uma interface com o cidadão, da CGU com o cidadão, através do recebimento de denúncias, reclamações, elogios, manifestações. E uma área que está muito ligada ao desenvolvimento de painéis, que é a área de transparência. Então, existe uma secretaria, que é a Secretaria de Transparência e Prevenção da Corrupção, que é responsável por dar transparência às ações do governo. E aí nós temos alguns produtos, por exemplo, o Portal da Transparência, o EBT, que é o Scala Brasil Transparente, que é um produto que avalia a transparência dos estados e dos municípios do país. Tivemos aí recentemente o Painel Municípios, que foi uma solução clique, desenvolvido, vou falar um pouco também sobre isso. E o principal portal do governo federal, que é o Portal da Transparência, essa área é uma área extremamente relevante. Essas áreas têm uma interação muito forte, cada uma dessas áreas tem uma atribuição específica, mas existe uma relação, por exemplo, vou dar aqui um cenário típico, o cidadão faz uma denúncia de uma fraude, de uma corrupção, e aí a SFC, que é a Secretaria Federal de Controle, vai, por exemplo, gerar uma investigação, uma operação especial, e aí, por exemplo, quando nessa operação está envolvida ou se percebe a participação de um servidor público, e aí entra a Corregedoria, que vai instaurar um processo administrativo disciplinar. Muitas vezes, em casos de corrupção, existem empresas envolvidas, essas empresas são declaradas inidôneas, e aí no Portal da Transparência a gente consegue publicar as empresas que são as inidôneas. É um caso que a gente não conhece no Brasil. Bom, aí entrando no mundo de dashboards e painéis e soluções de BI e analíticas, a gente, início de 2015, veio o ministro, o novo ministro na CGU, que é o doutor Valdir Simão, ele veio com essa sensibilidade muito forte para indicadores e estratégicos para gestão da informação, e determinou a implementação de uma série de indicadores para a CGU, para cada uma daquelas áreas finalísticas. nós não tínhamos ferramenta, e a gente tinha que entregar alguma coisa, entregar uma solução, e aí partimos para um desenvolvimento interno. A gente tinha um desenvolvedor na equipe, a gente desenvolveu essa solução aí, deslizando bibliotecas gráficas, Google Charts, a gente conseguiu entregar essa demanda dele, só que aí a gente não estava preparado para a próxima pergunta. Por quê? Porque as áreas começaram a ter conhecimento desse tipo de solução, e a gente quer também. E agora, o que a gente faz? O custo é muito alto de você manter um desenvolvimento para esse tipo de solução, e aí foi quando a gente, e aí muito motivado, e tivemos um patrocínio forte do ministro e do gabinete, para a aquisição de uma solução que fosse mais consolidada e que desse flexibilidade e produtividade no desenvolvimento de painéis. E o nosso contexto lá é esse, assim, a gente tinha uma dificuldade muito grande na geração de informações, uma demanda cada vez mais crescente por painéis, uma sobrecarga da área de TI, por quê? Porque a área de TI que era responsável por implementar esse tipo de solução, tá? Na CGU a gente tem diversas áreas e tem um perfil muito específico lá, são vários auditores, mais de mil auditores, e esses auditores têm um perfil técnico, muitas vezes, de TI, né? Por exemplo, o CGU, quando faz concurso, as áreas finalísticas, elas levam muita gente de TI, e tem um aspecto, tem uma variedade grande de bases de dados. A gestão dessas bases de dados, muitas vezes, é da própria área de negócio, então, por exemplo, uma área de auditoria que pega uma base do seguro-desemprego, eles fazem a gestão da base, essa base não passa lá pela área de TI, né? Eles fazem a gestão da base, eles conhecem as regras de negócio, e a gente não tinha uma solução para disponibilizar para essa área, né? Bom, e aí surge, em final de 2015, né? A gente consegue comprar, adquirir uma solução, que foi vários produtos da plataforma Clique, e iniciamos esse processo de implantação, né? Assim, apesar do título falar da experiência da CGU, nós temos praticamente um ano de trabalho, tá? Fizemos a instalação, nós temos quatro ambientes, um ambiente do IAS, um ambiente de desenvolvimento, um ambiente de produção, e o publisher e o nprint. Estabelecemos um perfil, né? Para treinar as áreas de negócio, já que a ferramenta, ela dá essa possibilidade de que o próprio auditor, o próprio analista, ele consiga desenvolver o seu painel, né? Então, basicamente, foi esse perfil que a gente passou para que cada uma das áreas enviassem participantes para o curso, e a gente conseguiu participantes de cada uma dessas áreas da casa. Logo após, ministramos o treinamento, né? Para a área de TI, para as áreas de negócio também, né? E fizemos um planejamento com cada uma das áreas para identificar quais seriam as demandas, né? E aí, com suporte da IEN, que foi a empresa que nos apoiou e tem nos apoiado ao longo desse processo, né? Houve uma priorização das demandas, definimos um template, um padrão de desenvolvimento. Esse foi o padrão que a gente definiu junto da área de comunicação da CGU. Então, todo mundo que vai desenvolver um painel interno, né? Um painel que vai ser disponibilizado lá no servidor interno para a intranet, ela vai utilizar esse padrão, né? Então, a gente tem aqui um template padrão vazio e alguns QVWs com uma variedade de objetos para dar uma orientação para o desenvolvedor no desenvolvimento do seu painel. Criamos também uma ficha de indicadores, né? Aqui é um exemplo bem simples, né? Então, assim, a área vai dizer qual é o assunto. Então, esse aqui, por exemplo, eu quero saber o número de habitantes por leito, qual é o tema, né? Indico o tema associado. Saúde, educação, né? Qual é o sistema ou a base de dados, qual é a unidade responsável, a memória de cálculo, quais são as faixas que a gente vai utilizar para atribuir um juízo de valor àquela informação, se é bom, se é ruim, etc. Então, a gente encaminha isso para a área de negócio. A gente tentou, de alguma forma, padronizar o processo, já que a ferramenta, a gente sabia que, na medida que as áreas fossem conhecendo o potencial de desenvolvimento de painéis, realmente isso ia dar um boom na casa, que é o que tem acontecido. Esse foi, basicamente, a primeira entrega nossa, que foi o painel municípios, né? Fruto de um evento que a CGU promoveu, que foi o Encontro Brasil Transparente, e tivemos aí de trabalho, talvez dois meses, né? Dois meses de trabalho para construir um painel que agregasse informações de todos os municípios brasileiros sobre a CGU, né? Então, acho que, nesse momento, a ferramenta mostrou o seu valor, principalmente em relação à produtividade do trabalho, que a gente, iniciando, ainda na curva de aprendizado da ferramenta, a gente conseguiu realmente gerar um produto que a gente entende que agrega valor para o órgão. Aqui é uma tela, né? Está o painel municípios. Esse é um outro painel que está, já está para ser publicado também, o painel de dados abertos, é um painel da área de transparência, né? Assim, todos os órgãos têm essa responsabilidade de publicar dados abertos e elaboram um plano de dados abertos, e a CGU, nessa área de transparência, tem a responsabilidade de monitorar a publicação desses dados, tá? Esse é um painel também, click view, desenvolvido lá pela área e juntamente com a Iene, tá? Indicadores da lei de acesso à informação. Esse aqui é um painel também que, a Lion, acho que todos conhecem a Lion, né, em função da lei, assim, cada, todo cidadão pode entrar lá no sistema e solicitar quantos servidores têm para se aposentar naquele órgão, quanto que o Ministério da Saúde gastou, né, em 2016, quantos professores têm ativos na universidade e tal. Então, assim, você tem uma série de... Você abre para o cidadão uma possibilidade enorme de perguntas, né? A gente tem um número gigantesco de informações, e aí esse painel, ele tem essa função de dar transparência, né, aos indicadores que a gente tem sobre a execução da lei, tá? Esse também é uma das partes do painel que mostra um perfil mais de escolaridade da pessoa que solicita a informação. Esse é um painel da área de Secretaria Federal de Controle que mostra os gastos de TI no governo federal, né? Então, é um painel também bastante, bem complexo, pega informações de CIAF, de uma série de sistemas estruturantes do governo federal, né, e é um painel utilizado pela área de auditoria lá para fiscalizar a aplicação dos recursos públicos, né, no que se refere a gastos com TI, tá? Vocês vão perceber que está bem padronizada a carinha dos painéis, exatamente porque tem sido feito um trabalho com a área de comunicação, né? Depois posso falar um pouco sobre esse fluxo, né, mas a gente, isso é importante para a gente seguir e dar uma identidade, né, até para, tanto para o órgão, né, quanto para a área. Esse é um painel da área de corrigidoria, né, que mostra as punições que estão sendo aplicadas por Estado, a CGU já demitiu mais de 5 mil servidores aí ao longo dos últimos anos, então, a declaração de empresas inidôneas. Tem um painel que é bem interessante, né, que foi uma demanda do secretário executivo, que era um painel sobre os acordos de leniência, né, da Lava Jato, etc. E, assim, a gente fez esse painel em um mês, né, infelizmente eu não posso exibir esse painel aqui. Perguntar, pô, não dá nem para colocar uma tela, pô, na primeira tela já tem uma informação que, mas, assim, foi uma experiência realmente bem interessante, em menos de um mês a gente conseguiu, e o painel, semana passada tive uma reunião com o secretário executivo exatamente para já solicitar algumas melhorias no painel e realmente está fazendo uso, né, tem uma TV na sala dele lá com esse painel, então, assim, isso é bem interessante e mostra realmente a força que a ferramenta tem de entregar um resultado de curto prazo, né. Esse é o nosso ciclo de desenvolvimento, né, a gente tem inicialmente a definição dos indicadores, a modelagem de dados, a coleta, a construção do painel, a homologação e a publicação. E a gente faz de maneira iterativa e incremental, fazendo isso e entregando vários assuntos, que é o que a gente tem feito aqui, né, então, tanto painéis do PDA, indicadores da LAI, esse é o nosso fluxo de trabalho. Os resultados, né, que a gente adquiriu até o momento, menos dependência da área de TI, acho que esse é o sonho de toda área de negócio, né, a área de TI está sempre sobrecarregada, né, você tem uma série de, não consegue dar vazão às demandas, né, e isso realmente a gente tem conseguido perceber de bem, de maneira bastante clara, né. Esse ano, né, quer dizer, a gente adquiriu a ferramenta em 2015, final de 2015, o ano passado foi o ano de a curva de aprendizado, esse ano, por exemplo, já temos uma fila de painéis que foram priorizadas no âmbito do comitê de TI da casa, né, a gente tem mais agilidade na geração de informações, por exemplo, o painel do PDA foi exatamente esse cenário, né, a secretaria lá tinha algumas informações que os órgãos estavam mandando, a gente quer monitorar isso, a gente quer dar publicidade a isso, então, realmente, mais uma vez, o clique nos ajudou muito, né. Aí, assim, redução de custos, né, a CGU lá tem fábrica de software e, por exemplo, alguns relatórios de sistemas transacionais estão sendo migrados para serem feitos painéis, então, assim, o custo que a CGU teria para pagar para uma empresa, desenvolver um relatório e, daqui a pouco, vai ter que pagar de novo para mudar aquele relatório, né, hoje a gente tem, consegue integrar tudo isso num painel e dar uma maior flexibilidade e autonomia nas informações. De futuro, né, assim, uma coisa que a gente tem percebido, né, deixa eu voltar aqui um pouco, opa, é... Como a gente deu muita autonomia para a área de negócio, né, então, assim, a gente deu um treinamento, a gente apoiou inicialmente o desenvolvimento do painel, né, e a Iene, por exemplo, foi lá acompanhar o desenvolvimento do painel, mas teve algumas áreas de negócio, principalmente por ter muita gente de TI, eles quiseram fazer o voo solo, né, não, a gente vai tocar sozinho, depois a gente manda para vocês o painel. Então, aí, nesse momento, a gente percebeu que a gente precisava ter acompanhado melhor. E aí, a gente, hoje, a gente sente falta de um documento, que é um documento de governança para encaminhar para as áreas, para que cada área possa ter algumas diretrizes básicas sobre o desenvolvimento, para otimizar o uso dos melhores objetos, da melhor forma, para não dar trabalho para a gente, então, até para otimizar o uso do recurso de TI, etc. E o futuro, assim, a gente quer caminhar, a gente não adquiriu licenças Clicksense, e estamos fazendo uma POC do QAP no portal da transparência, realmente, assim, é uma prova de fogo aí do próprio QAP, porque o volume do portal é um volume gigantesco de informações e de número de usuários também com acesso simultâneo, mas a gente quer caminhar nessa direção. Então, é isso. Obrigado. Senhoras e senhores, nessa oportunidade, abriremos o espaço para perguntas e respostas. Caso alguém tenha interesse em realizar alguma pergunta para o Auditor Federal, Auri San Santana, por gentileza, o senhor ali atrás... Pode levar o microfone ali, por favor? Obrigado. Obrigado. Boa tarde, meu nome é Roberto Niles, da Secretaria de Fazenda do IDR. A minha pergunta é sobre a aceitação dos padrões que foram colocados por todos os desenvolvedores e sobre como vocês controlam isso, os mecanismos que vocês criaram para conseguir controlar a implementação dos padrões. Do ponto de vista mais técnico, em termos de padrões de desenvolvimento, isso vai constar meio que nesse documento de governança que a gente está criando. Padrão visual é meio que uma imposição da área de comunicação. Então, a área de negócio tem uma certa liberdade para propor e para sugerir, mas existe meio que uma divisão de responsabilidades. mais do ponto de vista técnico, assim, quando utilizar esse tipo de variável, esse tipo de objeto, estado alternativo, isso aí é uma coisa que a gente está trabalhando, como foi o primeiro ano nosso de uso da ferramenta, então esse primeiro ano foi realmente de aprendizado para a gente elaborar esse documento para orientar a área, porque aí, quando a área acontece muito lá, a gente desenvolveu um painel e vai ter um evento tal dia que vai estar ministro tal, fulano de tal, e a gente quer publicar e a gente vai lançar esse painel nesse dia. Então, publica aí. E aí, quando a gente olha o painel, se a gente publicar agora, você vai dar trabalho lá na frente. Então, assim, essa é a experiência que a gente está tendo para melhorar o nosso próprio processo. A gente tem o acompanhamento, a gente faz alguns checkpoints ao longo do processo, mas, como a área, assim, a gente também não tem capacidade de estar o tempo inteiro ali acompanhando, então, em algum momento, tem uma decisão lá do projeto que a gente perdeu o controle e só vai saber, na verdade, na publicação. Por gentileza, mais alguma participação? Boa tarde. Jamil, da NTT. Eu achei bacana essa parte dos painéis que vocês fazem e a interdependência, independência que vocês têm da TI, que eu achei legal. Cada área, querendo ou não, tem um cara de TI que... Agora, por exemplo, na criação, que você mostrou vários cases aí de dados que vêm, inclusive, às vezes, de outros ministérios, de vários... A parte de ETL, como é que fica para a criação desse outro banco? Como é que funciona isso na ferramenta? Aí é a própria TI que faz a levantamento? Ou já na própria ferramenta você já consegue buscar essas bases? Ou você tem um tratamento de ETL anterior, que é feito por um analista de TI? E o pessoal de banco de dados? Depende do caso. Cada caso é um caso. O painel municípios, como era uma demanda que a área de TI assumiu, a gente que desenvolveu os processos de carga, pegando de várias bases de dados. Mas uma coisa que acontece muito lá, por exemplo, tem uma área, uma diretoria, que cuida da fiscalização da área de educação, por exemplo. Essa área vai lá no ministério e pega essa base de dados. A área de TI não tem o menor conhecimento. Então, essa área, formada por auditores, eles realizam cruzamentos de dados nessas bases de dados, eles conhecem a base de dados, a base de dados nem é da CGU, é do outro ministério. Então, nesse caso especificamente, a própria área de negócio faz o processo de extração dos dados. Eventualmente, tendo alguma dificuldade, precisando de um apoio, a área de TI pode apoiar. Praticamente todo o processo, inclusive da ETL, vocês conseguiram tirar da TI também. Exatamente, exatamente. Auditor, boa tarde. É Daniel Romagnolo, do Momento Gestão Inteligente da Rede TV. Queria perguntar... A gente vive no nosso país, na democracia, também no cenário político, uma série de gestões. Antigamente, a gente tinha, há pouco tempo atrás, uma outra gestão. Tivemos todo o processo que o Brasil acompanhou hoje. O presidente Michel Temer, seus ministros, secretários. E isso, futuramente, terão outros e outras presidentes, outros secretários, outros ministros. Esse processo que a vossa pasta e a vossa secretaria, o ministério, agora, com toda essa modernização, com toda essa SPI, toda essa inteligência que foi colocada, existe uma preocupação em perenizar essa informação? Quer dizer, não só... Você apontou o caso da leniência e essa governança. Existe uma preocupação que tudo isso possa ser perenizado para que, numa próxima gestão, tudo esse trabalho que foi feito, esse arcabouço de solução, se mantenha, se mantenha também íntegro. Esse tipo de solução, por fim, ele colabora para que isso se perenize ou não? É um trabalho que pode, como outras áreas da gestão pública, estar meio suscetível a uma nova gestão que, porventura, seja menos aliada ou menos simpática a esse tipo de iniciativa. Como é que você vê essa questão da perenidade? Bom, assim, vamos lá. Eu acho que é difícil prever a cabeça de um gestor. Chega um novo ministro. A gente passou, por exemplo, nos últimos dois anos por três, quatro ministros na casa. Mas o que eu percebo é que o ministro atual, o doutor Torquato, ele não participou desse processo. Ele não participou. Isso foi construído lá com o Valdir Simão, depois o Valdir Simão chegou o ministro Fabiano, o Navarro, depois o Torquato. Então, algumas coisas realmente são parte de um processo. Então, nesse caso, por exemplo, desse tipo de tecnologia, eu entendo que é algo que realmente vai se perenizar. E o resultado que a gente está colhendo agora, apesar do apoio da gestão atual, mas é algo que foi construído ao longo do tempo.